Uma coisa você já deve ter percebido na sua vida, quando procuramos nos desenvolver, quando buscamos o autoconhecimento, quando buscamos Deus a partir de nós mesmos, não somos compreendidos pelas pessoas, nos tornamos seres estranhos na sociedade, é assim mesmo, alguém que procura o seu próprio caminho, ele não encontrará acolhida em meio a grupos, em meio a tendências, em meio a modismos, partidarismos, etc e tal, porque um indivíduo, ele segue o seu próprio caminho, olhando adiante, não se apegando a nada, e como a maior parte das pessoas se apega às coisas, enrijecendo, paralisando a sua caminhada, elas acabam não aceitando aquele que tem uma fluidez em si, porque a fluidez, ela incomoda os estagnados, aqueles que estão parados, que não tem movimento dentro de si. Então, se você busca Deus por si mesmo, procura se conhecer, se você tem um alvo para além da mesmice da vida das pessoas, entenda que você não será compreendido, e é assim mesmo, e não sofra por causa disso, não sofra, olhe para além das pessoas, para além das tendências, olhe a vida como se ela fosse apenas uma caminhada, porque a vida é uma caminhada, que é uma caminhada, porque a vida é uma caminhada, porque a vida é uma caminhada, e não adianta nós sofrermos por causa das pessoas, porque não somos aceitos, não é? Quem é aceito nesse mundo, pelos grupos, pelas pessoas, faz parte disso tudo, e quem não é aceito e não é compreendido, é um sinal de que não faz parte disso, e que a sua vida é mais do que está colocado no plano terreno. Então, alegre-se se você não é compreendido, se você não é aceito pela maioria, se você não faz parte de nenhum grupo ou tendência. Isso apenas prova que você tem um caminho próprio, está caminhando, está indo adiante, em busca de algo maior, todos esses que se irmanam nas causas terrenas e coletivas, não buscam algo maior, mas buscam as coisas comezinhas da vida, os bens materiais, não que eles sejam um problema, não que eles sejam um problema, mas quando o ser humano se foca apenas neles, ele não tem um foco espiritual em sua vida, e daí vive de forma unilateral e de forma desequilibrada. Então, siga adiante, sempre em frente é do agrado de Deus, como disse Abdruxim. Todos os irmanados deste mundo, que fazem parte de grupos, de tendências, de religiões, de partidarismos, todas essas pessoas estão presas a algo, estão presas. O ser humano não deve se prender a nada deste mundo, a nada. Ele precisa encarar a sua vida como uma caminhada e não buscar ser compreendido. É, não buscar ser compreendido. Se eu buscasse ser compreendido, eu não faria mais esses vídeos, porque sei que poucas pessoas me compreendem, me entendem de forma errada e me julgam de forma errada, procurando me enquadrar dentro de alguma coisa, dentro de um grupo, de um conceito, de uma tendência, de uma religião, de uma seita, de uma filosofia de vida, de um grupo espiritualista, etc. e tal, sendo que eu não faço parte de nada, sou apenas um indivíduo que segue adiante. Como eu acredito que a minha vida deva ser? Cada um é livre para escolher o seu estilo de vida? Nós temos essa liberdade para escolher o que quisermos. E aquelas pessoas que se tornam autênticas, que não aderem a nada, que simplesmente seguem o seu caminho, não são aceitas e não são compreendidas em lugar algum, em grupo algum. Pessoas assim somente são compreendidas por indivíduos que também fazem o mesmo, que procuram o seu caminho, que procuram se conhecer, que buscam por Deus a partir de si mesmos. Então estes iguais, eles se compreendem, mas eles estão espalhados por aí. Não existem grandes grupos aglutinados dessas pessoas num mesmo lugar, porque elas estão pulverizadas pelo mundo afora. Como o fermento, que tem a tarefa, a missão, de fazer fermentar toda essa massa inerte da humanidade, a humanidade precisa fermentar espiritualmente. E para isso, alguns poucos indivíduos estão espalhados por aí, levando suas vidas de forma diferente, sem participarem de nada, apenas vivendo como seres humanos, sendo seres humanos. Porque a maior parte das pessoas nada é. Fazer parte de um grupo, de um partido, de uma religião, de um modismo, não significa que o ser humano é alguma coisa. Porque há uma grande diferença entre fazer parte de um grupo e ser alguma coisa. ser um indivíduo, ser um ser humano, ser um espírito desperto e vigilante nessa vida. Como Cristo disse que devemos ser, se nós orarmos e vigiarmos dentro de nós, estaremos despertos. E colocaremos fim à indolência espiritual. A indolência espiritual é o sono do espírito, como mostrou Abdruxim em sua obra Na Luz da Verdade. Quando o espírito dorme, o ser humano vive apenas segundo o ego mental. E o ego mental, procurando a aprovação dos outros, toma parte de grupos, de partidos, de religiões, de tendências. O ego mental tem essa necessidade. E por isso, ele é grupal, por mais que ele seja egoísta. O ego mental, ele é grupal e egoísta. Egoísta, porque ele pensa apenas em si mesmo. Mas grupal, porque ele busca a aprovação dos outros. Então, ele procura por grupos, tendências, partidos e religiões. E assim são as pessoas. Já o espírito, ele quer algo mais, algo diferente. Ele quer comungar com as energias espirituais. E por isso, ele se desliga de todos os grupalismos, buscando a comunhão com as energias espirituais. E não a comunhão com as coisas do mundo terreno, que são rígidas, que são mortas, que não permitem ao ser humano se desenvolver e se compreender. Então, não busque a compreensão dos seus semelhantes. Seja você mesmo, procure Deus a partir das profundezas do seu coração. Procure se conhecer. Procure praticar o bem por meio da palavra, ajudando outras pessoas a despertarem. E não essa caridade hipócrita, que não serve de nada. Que não serve de nada. Você precisa colocar em prática o que existe nas profundezas do seu coração. Assim, você se manterá sempre desperto, orando e vigiando dentro de você. Sendo alguém. E não apenas participando de algo. De nada vale participar de algo, de um grupo, de uma religião, se o ser humano não é. Se o ser humano não é. E você, que busca ser você mesmo, você não se sentirá em casa, em grupo algum. Você não se sentirá em casa, em meio às coisas terrenas. Você somente se sentirá em casa, quando sintonizar o seu coração nas energias espirituais, sentindo dentro de você a vontade de Deus, então você se sentirá abrigado, protegido, confortado. As pessoas procuram por conforto, mas procuram o conforto nas coisas terrenas. Sendo que o ser humano somente pode ser confortado se ele abre o seu coração para as energias espirituais. Lá está o verdadeiro conforto e a verdadeira compreensão. Porque não são os seres humanos deste mundo que nos confortam. Não são eles que fazem com que nos sintamos compreendidos. Mas sim quando nos abrimos para a luz de Deus. Daí nos sentimos confortados, leves e compreendidos. É nisso que o ser humano deve procurar. A sua felicidade, o seu contentamento e o sentimento de compreensão. Os bitolados deste mundo jamais lhe compreenderão. Os grupalistas deste mundo, os irmanados em torno das causas terrenas jamais lhe compreenderão. Não busque a compreensão em meio a essas pessoas. E não sofra se você não é compreendido. Quem segue o seu próprio caminho jamais será compreendido pelos dorminhocos deste mundo. compreenda isso, caro amigo. Que daí você sofrerá menos. Você olhará para o alto, com autoconfiança, com fé, com vontade de crescer e se desenvolver cada vez mais. Abrindo o seu coração para Deus e não para os bitolados e dorminhocos deste mundo que hoje vivencia a pior decadência de todos os tempos. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. E até a próxima.